Muito bem, vamos então agora ao encerramento, abrindo primeiramente um espaço para verificar se algum colega que participou conosco queria fazer alguma pergunta aos nossos palestrantes, à Thalita e ao Marcelo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, este é o momento. Bom, já que ninguém deseja se manifestar, eu vou fazer aqui as considerações finais. Primeiramente, na fala da Thalita, nos chamou extremamente a atenção a importância que ela deu primeiro ao embasamento da Constituição. Como ela cita o texto que vai lá desde o artigo 196, o artigo 200 da Constituição, mas mais do que isso ela trouxe também os dispositivos infraconstitucionais. A nossa querida Lei 8080, chamada Lei Orgânica da Saúde, que para quem lembra, ela foi feita num momento muito difícil, em que o presidente Collor tinha assumido a presidência da República e se percebia que ali não se tinha uma visão realmente do SUS no sentido federativo. praticamente uma tentativa de se valorizar muito os municípios e a União e o Estado ficava num momento de dificuldade. Depois ela traz aí as portarias, os decretos mais atuais da questão da regulação, mas o que mais me chamou a atenção, na verdade, é uma visão, meu presidente, muito interessante, que poucas pessoas percebem. A ação do Tribunal de Contas no mecanismo de qualidade do gasto público que envolve diretamente as pessoas. Eu acredito que a maioria das pessoas que não conhecem a atividade do Tribunal de Contas não pode entender como que nós estamos beneficiando o cidadão ao fazer um trabalho investigativo, conforme vocês fizeram nessa auditoria, nos 91 municípios da jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Por que isso? Porque, simplesmente, quando você vai até um órgão executor, ao gestor municipal, e ali você apresenta um formulário, mesmo que seja um questionário eletrônico, ou a visita em loco, para responder assuntos da sua execução, só essa presença já traz qualidade no retorno da execução dessa atividade de gestão. Portanto, eu, por exemplo, não apenas aqui como presidente do IRB, mas como colega do TS, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, já falei com o presidente Jones, que eu vou querer conhecer essa metodologia, para aplicar nos 853 municípios de Minas Gerais também. Porque esse modelo é a grande vantagem que a gente tem hoje nesse trabalho e harmonia do Instituto Rio Barbosa. Alguém desenvolve uma tecnologia, uma, no caso, a metodologia dessa auditoria, e você tem condição de implementar em outros estados. Essa é a grande riqueza, eu digo até que é um encantamento mesmo da nossa ação do controle. Aqui no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, há uns dois anos atrás, quando eu vim fazer uma visita para conhecer o sistema de educação, da avaliação que vocês fazem nas escolas municipais, verificando aquela parte qualitativa, eu vi uma fala de uma moradora, não me lembro se era uma escola em Bangu, Campo Grande, mas me marcou muito, que ela disse o seguinte, quando os técnicos do Tribunal de Contas do município foram fazer essa avaliação da qualidade, ela disse o seguinte, em uma daquelas respostas, que ela não precisava mais ir na Rede Globo para reclamar sobre a qualidade, que ela agora falava com o Tribunal de Contas do município. Achei isso fantástico, o cidadão nos enxergando como parceiro nessa ideia efetiva do controle. E hoje, na apresentação do Marcelo, eu vejo exatamente que a gente vai chegando também nessa área quando chegamos na saúde. Esse trabalho que você fez, Marcelo, é realmente sensacional, porque os números, eu estava comentando ali com o Thierry e com o Jonas, são impressionantes. Nós estamos falando aí de quase 1 milhão, 180 mil agendamentos, um análise dessa oferta do não agendado de 57%, que sobe para 68%, quer dizer, é um crescimento. A pessoa pode dizer, mas foi pouco. Quem tem vivência em gestão de saúde sabe que é muito, já melhorou bastante. Agora, a grande lição que você nos deu, e que também acho que vai servir de inspiração para um trabalho mais detalhado, de todos nós, é a questão dessa regra do agendamento da consulta nova e da taxa de retorno. É muito comum em política pública aparecer esses indicadores, e a crítica que você faz aos indicadores merece realmente muito a nossa atenção. Por que que do total de três ofertas que eu tenho, uma é para consulta nova e duas para de retorno? Qual o fundamento científico para se chegar a esse partilhamento de um terço para lá e dois terços para cá? O seu estudo mostra muito claramente que é preciso rever, porque anotei aqui, me chamou muita atenção, do total das vagas de retorno, 10.611, mais de um terço não foram agendados. Quer dizer, é um esforço muito grande que se perde. O seu número aqui, 37%, quer dizer, é quase 40% do total de retorno que não vem. Talvez se possa caminhar até para mudar aquela portaria lá, a partir desse levantamento, e quem sabe no primeiro momento chegar a 1,5%, 1,5%, 50%, e criar metodologia. Enfim, foi amanhã de muito proveito para nós todos do controle externo brasileiro. As duas aulas, a Thalita e o Marcelo, vão ficar gravadas na nossa biblioteca. E eu tenho certeza que os nossos 19 mil servidores do sistema de controle externo vão ter oportunidade de aprender e de melhorar, aprofundar a visão da saúde a partir dos trabalhos que vocês apresentaram aqui. E este ano, presidente IES, nós vamos fazer dos encontros nacionais do Instituto Rio Barbosa assuntos específicos, e um deles, naturalmente, é a saúde. E saúde, o presidente do Tribunal de Contas do Estado e do município, lá também tem os dois, no Pará, vai ser em Belém. Eu já queria aproveitar a oportunidade de convidar a Thalita, o Marcelo, que apresentem esses trabalhos lá no nosso evento nacional da saúde, que vai ser organizado pelos tribunais de contas dos municípios e do Estado do Pará. Porque eu tenho certeza que essa apresentação vai ser de grande valia para todos aqueles que militam com o controle da saúde nos nossos tribunais de contas. No mais, ao encerrar, agradecer mais uma vez ao nosso queridíssimo presidente Tiers Montebello, ao querido conselheiro Antônio Carlos Flores, também colega meu da diretoria do Instituto Rio Barbosa, a todos os servidores que fizeram esses trabalhos muito interessantes das auditorias na área da saúde. E terminar com essa frase, que eu acho que ela é realmente a nossa grande missão e todos nós saímos revigorados desse encontro. A maior utilidade dos tribunais de contas é para o cidadão. E quando eu vejo os nossos técnicos produzindo documentos que não ficam só naquela questão do formalismo, embora seja importante, do gasto, mas se preocupando com as pessoas, quantas pessoas a mais podem ser atendidas com o mesmo recurso, como eu posso ter uma qualidade melhor numa gestão municipal, a gente realmente conclui que estamos cumprindo o nosso trabalho. Então, muito obrigado, presidente Tiers, por ter organizado esse evento, juntamente com o presidente Jones, que teve um compromisso e teve que se ausentar. Mas foi realmente um amanhã de muita alegria para aqueles que admiram, respeitam e sabem da importância da saúde pública para o cidadão brasileiro. Muito obrigado a todos. bem, muito obrigado, Sebastião Alves. Você é inspiração para todo mundo na área de contas. Mas é uma coisa interessante, eu tenho uma enorme admiração pelos tribunais de contas, pela sua importância, pelo que fazem para que resultem diretamente para a sociedade, é o que importa. mas na área da saúde é uma área muito sensível, muito difícil. O presidente Sebastião Alves foi secretário de Saúde de Minas Gerais. Então, é uma área sensível, uma área delicada. As próprias visitas técnicas, hospitais, assistentes de saúde, elas custaram muito a iniciar. Nós treinamos o nosso pessoal na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fundação Oswaldo Cruz, porque é uma relação complicada. O médico tem características personalíssimas, de comportamento, de reação com controle. O médico, normalmente, é refratário ao controle. Tinha uma energia refratário ao controle, ao contrário da escola. Na escola, hoje, nós temos um aplicativo para as escolas, para as visitas técnicas. Então, nós preparamos o nosso pessoal para isso. Mas eu anotei uma coisinha aqui. Se eu fosse político, se eu fosse prefeito de uma cidade, se eu fosse governador de um Estado, eu teria em mira os relatórios tribunais de contas. Em diversas áreas. A saúde é uma delas. Isso aconteceu recentemente com as OES. Depois de advertidos inúmeras vezes relatórios densos, relatórios com consistência, do Tribunal de Contas, o prefeito acabou fazendo 12 decretos, que são cópias, praticamente, do que se propunha, do que se sugeria naqueles relatórios. Então, a importância que tem o nosso quadro técnico é muito grande. Porque são pessoas, como eu disse agora, para a Taito e o Marcelo, vocês fazem com prazer. Vocês vivem isso com satisfação. E é por isso que essa manhã, nós passamos juntos aqui, se torna inescrizível para nós e fundamental para o sistema de controle externo brasileiro. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. E grátis pelas presenças e luzes de vocês conosco aqui. Muito obrigado. Obrigada.